O jogo no Roblox acabou de fazer uma coisa que vocês não vão acreditar o que foi, cara E quando eu falar pra vocês, vocês vão falar Meu Deus, como assim? Como que esse jogo fez isso, velho? Calma, eu vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo Então assista o vídeo até o final, beleza? Oi, galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente eu quero falar com todos vocês, mano Sobre, sim, algumas coisas novas que vão acontecer no Roblox, velho Como, por exemplo, mano, remover uma coisa que vai prejudicar demais quem desenvolve jogo Ou até mesmo de você achar jogos novos para jogar, cara, exatamente Vou explicar melhor pra vocês, mano, então eu peço pra todo mundo, é claro, mano Deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Pra não tá perdendo nenhum vídeo novo, beleza? Bom, galera, vamos chegar de enrolação, cara Já vamos começar aqui as notícias, velho Vamos lá, primeira notícia A partir de amanhã, o Roblox começará a remover o recurso que permite anunciar seu jogo no meio de outros na página inicial E descobrir O desligamento completo dessa função será no dia 6 de novembro, às 9 horas da noite, cara E basicamente, sabe este tipo de jogo aí, né, que aparece lá, anúncio patrocinado? Eu vou tentar até achar, tá, galera, esses negócios aqui Mano, simplesmente eles vão, parece que parar de... Mano, o Roblox simplesmente vai parar de aparecer eles ali Onde ele fica na página inicial e descobrir, mano Vamos explicar, mano, vamos ver isso aqui melhor Porque ele ainda falou o seguinte aqui, ó Correção Foi descoberto que essa criação de anúncios apenas migrará para outro site, velho Eu ainda fiquei em dúvida, mano Como assim migrar para outro site, velho? Realmente é um negócio meio do... Não sei, mano Eu não sei realmente o que significa isso Mas, parece que realmente, né, o Roblox, ele quer tirar esses anúncios patrocinados Vou explicar melhor pra vocês o que é isso Bom, vocês podem estar vendo minha tela Bom, eu desativo aqui, né, com a BT Roblox, mano É uma ótima extensão, tá? Eu acabo desativando os anúncios, né, velho Se eu não me engano aqui, ó É... Cadê aqui, mano? Tem alguma coisa aqui, velho Aqui, galera, nessa primeira opção aqui nós temos o Hide ADS, né? Que eles acabam escondendo basicamente esses anúncios aqui Que eu vou mostrar pra vocês Ó, esses daqui do lado sempre vai aparecer Não adianta, tá, galera? Esse aqui sempre vai aparecer no Roblox Porém, parece que aparecer anúncio patrocinado aqui na página inicial, né? Realmente tem o Sponsored, ó Inclusive, é o mesmo jogo lá que tá na print, ó O Virus Border Holy Play, cara Tá aqui ele Bom, essa página Sponsored aqui, velho Ela ainda vai ficar, tá, galera? Isso aqui vai... Acredito que essa página aqui do início Ainda vai ficar assim, tá? Não tem como escapar disso Mas, uma coisa que ele falou É que vai desaparecer do Discover, né, velho? Porque, por exemplo Agora eu não sei se vai aparecer aqui, né, galera? Ia ser muito interessante se aparecesse, né, velho? Porque, mano, quando geralmente você está rodando aqui, né Pelo Roblox Impopular, por exemplo, mano Aparece, vira e mexe, um anúncio Um jogo que é patrocinado, né? Vamos ver aqui se, ó, mano Vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente vê, ó Mano, é difícil encontrar? É difícil, mano Um jeito mais fácil da gente encontrar isso, velho É a gente pesquisar, por exemplo, um jogo Pesquisa só jogo aí E pesquisa aqui em experiências Olha lá A gente achou, basicamente, um jogo aqui, ó Sponsored e Ad Esse tipo de jogo parece que vai desaparecer do Discover da página inicial, tá? Desse jeito aqui que ele aparece Mano, eu acredito, tá, galera? Que realmente, né, mano? Vai acontecer isso, tá? Mas, quando você pesquisar alguma coisa Vai aparecer aí do jogo No Discover, pelo menos pra mim Eu não sei pra vocês, né, cara? Pra mim, pelo menos, não aparece Vocês podem estar vendo aqui, ó Nada, 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 mano Na dica de nada Eu posso ver até aqui em recomendado, mano Eu posso clicar pra ver todos Que eu acho que ainda não vai estar aparecendo, ó Nenhum desses daqui aparece que foi Sponsored e Ad, mano Realmente é triste, né, mano? É triste Porque daí, velho Você vai lá, apaga pro seu jogo ser divulgado E mesmo assim ele não é, mano Mas, existe a tela aqui Sponsored Onde você pode ver Todos esses jogos que estão sendo patrocinados Justamente aqui Nesse negócio, velho Olha a galera usando IA aqui Pra fazer arte de jogo, né, mano? É, fica interessante até, cara Achei que ia ficar meio estranho Mas não Até que fica bem interessante Isso aqui também é feito por IA Eu acredito, né, mano? Não sei Não sei, tá, galera? Mas, olha só Aqui são todos os jogos patrocinados E quando você vem na página inicial Ao invés de aparecer daquele jeito Acredito que vai ser desse jeito agora, tá, galera? Só desse jeito agora, mano Não vai mais ter aquele patrocinado lá Até se eu pesquisar jogo, talvez, né? Experiências aqui Talvez também Realmente acaba Não aparecendo mais desse jeito aqui, tá? Realmente, mano Temos que ver O que o Roblox realmente quer fazer com isso daí, beleza? Bom, galera Agora, curiosidade sobre Blade Ball, mano Você já jogou Blade Ball, cara? Eu não sei se você já jogou Blade Ball Eu, sinceramente, galera Juro pra vocês Nunca joguei Blade Ball, tá, mano? Nunca vi como é que é esse jogo Nunca vi Mas, olha só que curiosidade aqui, mano O Roblox fala Em um período de 60 dias O jogo popular Blade Ball Bateu o recorde do jogo Que atingiu mais de um bilhão de visitas Mais rápido Desde o seu lançamento na Roblox O recorde até então Era do jogo Pig Tinha atingido essa marca Em um período de 80 dias, mano Meu Deus do céu, galera Olha só Vocês podem estar vendo a imagem aí Novo recorde Blade Ball Um bilhão de visitas em 50 dias O Egito, né, mano? Não sei o que significa isso, não, cara Sucesso demais, cara Nunca joguei esse joguinho aí na minha vida Tá, mas pelo que eu vejo, mano É um jogo que pega muito player, tá, galera? É um jogo realmente que tá aí no Roblox Hoje em dia, pra vocês terem uma noção Velho, ele tá pegando 218 mil players Tranquilo, cara Ah, teve update também, né, cara? Mas, mano É um jogo que, velho Eu não sei o que realmente tem que fazer nele, né? Se é só bater numa bola Não sei, alguma coisa do tipo assim, cara Ou sei lá, né, mano? É um jogo de PVP Eu ainda tenho que entrar uma vez pra ver, mano É porque eu tô com medo, tá, galera? Eu não entro geralmente nesse jogo Porque daí eu acabo viciando E acabo gastando muito Robux, mano E eu não quero ficar mais Gastando Robux em jogo à toa E sei lá, depois eu parar de jogar um tempo, mano Literalmente, velho Tem jogo que eu entro Meu Deus do céu Vicio no jogo E não para de jogar nunca, mano E aí também agora Por agora eu tô pegando a platina No Homem-Aranha 2 Então eu vou deixar esse Blade Ball Por enquanto de lado, tá? Mas pra galera que joga Tá aí a curiosidade Muito, mas muito bacana, cara Gostei, gostei de saber disso, tá, velho? Bom que o Roblox tá crescendo E jogos novos também, né, mano? Porque esse jogo aí, querendo ou não É um jogo novo A galera gostou E tá aí Ele cresceu muito rápido, mano Sucesso demais, galera Bom, outra coisa, mano Que eu falei no vídeo ontem, mano Que o Roblox Ele aparentemente esqueceu De adicionar um negócio Quando o Roblox tinha caído Lembra que aconteceu Tudo aquela, mano Aqui, meu Deus do céu Eu não sei nem se foi o Blox Fruit, mano Apesar que o Roblox é bilionário, né? Não ter dinheiro Pra conseguir aguentar os servidores aí É triste, né, mano? Mas, aparentemente, velho O Roblox já voltou com chat de voz Olha só que o RTC em português Acaba falando aqui Notícia Após mais de 24 horas sem o recurso O Roblox ativou o chat de voz novamente Não sei se vocês lembram, mano Eu vou até mostrar aqui pra vocês Olha só, vocês podem ver Eu já tô aqui na cara do crime Mentira, mano Tô aqui no Blox Fruit, velho Só pra mostrar pra vocês Já dá pra jogar também Tá tudo de boa Mas é o seguinte Antes, quando a gente vem aqui Em configurações, mano Em privacidade A gente não tinha mais o chat de voz, cara Só tinha a câmera aqui Pra quem viu meu vídeo ontem Viu isso daí Pra galera também que usa chat de voz Pra se comunicar no Roblox Também acabou percebendo isso Mas agora Aparentemente a gente já tem aqui Já pode ativar pelo pin Que já vai tá funcionando normal Ó, vamos ver se tá funcionando Tudo de boa Um lock aqui Vamos ver Opa, beleza Eu conserto Não sei o que elas contam Beleza, mano Tá funcionando Tudo bonitinho Cheirosinho Já dá pra vocês Tá ativando E desativando Como vocês gostam Tá, galera A galera que gosta de jogar Please Donate Gosta de conversar com a galera aí No Roblox Tá aí, mano Já voltou essa função Muito, mas muito Show de bola Agora você não precisa mais Ficar calado E só conversando pelo chat Beleza Bom, galera No entanto O vídeo vai ficando por aqui Beleza Eu realmente queria mostrar Essas novas notícias Pra vocês, velho Realmente eu fiquei impressionado Agora com o Blade Ball Tá, mano Eu nunca joguei esse jogo Pra falar a verdade Pra vocês, velho E, mano Eu não sei, né, velho Eu não sei se ele realmente Tipo assim Eu nunca joguei Então eu não sei se ele é bom Ou não, né, mano Então eu não vou falar nada Mas pra galera que joga, velho Aparentemente ele é muito bom, mano Eu tenho um amigo meu Que já jogou isso aqui Gostou demais Quem sabe um dia eu não entro, né, galera Quem sabe, mano Eu tenho medo, velho Eu vou acabar gastando Roblox nesse jogo Mano, eu já tô até vendo, galera Eu vou entrar Vou acabar me viciando, velho E eu tô até com medo disso daí, tá, mano Outra coisa também, né, cara A queda do Roblox, mistério Já acabou isso daí Já parou, mano Já posso jogar Roblox tranquilamente Não sei o que nas contas Pode, tá, galera Pode, mano O Roblox, ele já arrumou tudo Pelo menos eu acredito, né Que o Roblox já tenha arrumado Tudo que ele tinha arrumado, velho Porque não é possível, né, velho Já penso Mano, já parou pra pensar Se o negócio ainda tá com problema Aí é brincadeira, né, galera Pelo amor de Deus, mano Eu realmente, mano Eu fico decepcionado com o Roblox, tá, mano Uma empresa multibilionária Acontecer aquele negócio Que aconteceu no sábado, mano Não aguentar aí Vários jogos atualizando, mano Que que é isso, Roblox? Que que é isso, mano? Bom Mas agora eu acredito Que eles melhoraram isso Eu espero, né Que eles falaram até na RDC Que melhoraram, né Porque, pelo amor de Deus, né Mas é isso daí, galera Muito obrigado a todo mundo Que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui e tchau